Música Hoje existem alguns recursos de incentivo à leitura. A internet, por exemplo, é uma ferramenta que tem essa proposta. E o momento é dos youtubers, com várias pessoas indicando livros de todos os tipos. E o Moarama, a youtuber Jéssica Lopes possui um canal com esse foco, incentivar a leitura. É claro que a menina é uma amante dos livros e essa paixão foi compartilhada. Eu sempre tive muita vontade de ter um canal, mas eu sempre tive um probleminha com a vergonha. Então eu sempre acompanhava muitos canais mesmo, até que um me despertou o interesse e a coragem de eu enfrentar e eu peguei e resolvi fazer. Foi assim, eu sempre gostei de ler, meu intuito sempre é trazer mais pessoas para esse mundo. Então aí quando eu criei coragem eu falei, agora vai e aí foi. Procuro sempre, quando eu vou fazer a resenha de um livro no canal, mostrar mais os pontos positivos. Porque aquilo que é positivo a gente consegue atingir, passar mais vontade para o leitor. Então, ó gente, leiam esse livro, porque se você gosta desse tal gênero, você vai gostar, porque você vai ter uma surpresa no final. Essa é a questão que a gente mais consegue puxar, ó, leiam, vocês têm que ver o final desse livro. Esse final é arrebatador, você não vai imaginar. Então é essas coisas que a gente tem que puxar para, tipo, puxar o interesse. E ele fala, nossa, eu vou ter que ler para saber o que é, né? O que eu gosto muito é o do comentário que o seguidor deixa ali, dizendo. Tem várias pessoas que falam, nossa, Jéssica, você indicou esse livro, eu preciso ler e depois que eu volto com o livro. E, nossa, eu li, eu adorei. A gente tem grupos no WhatsApp de booktubers também, que a gente sempre troca informações, sempre troca indicações. Então a gente sempre tem um feedback do que a pessoa achou, né, do que, na nossa indicação, o que ela gostou, se não gostou, positivo e negativo. Tem dos dois tipos. Além da Jéssica, algumas youtubers também montaram um canal na internet para indicar em livros. Jéssica tem a ajuda das amigas, que passam dicas a ela sobre os livros que leram. Luciene é uma leitora assídua e apoia a amiga a continuar com o canal. Ela pede opinião, né, então a gente tenta ajudar. Tanto que quando ela quis montar canal, ah, eu tenho vergonha. Fica tentando incentivar, porque eu sabia que ela tinha potencial. Às vezes a pessoa não vê, né, mas eu vi que o tanto que ela lê, o tanto que ela gosta de assistir vídeos de YouTube, eu vi que ela tinha potencial, então eu incentivei até ela criar o canal dela, né. E fiquei muito feliz que ela fez e que ela está criando aí bastante inscritos, está ficando famosa, já está dando entrevista. Eu fico muito feliz por ela. Giovana adora a leitura e compartilha com as amigas sobre as obras que já leu. Romance sempre foi meu preferido desde pequena, sempre. Sempre gostei. E qual é o romance que você mais adorou? Existe? Existe. Na verdade é um clássico da Jenny Alston, que é Orgulho e Preconceito. Então já tem filme, série, é um clássico mesmo. E eu indico para quem quer começar nesse romance histórico e tudo mais. Cada uma tem um gosto para determinado gênero. A Nikita começou a ler na infância. Os pais dela davam a mesada de acordo com a quantidade de livros que ela lia. E ela diz que o incentivo à leitura vem dos pais. Quando os filhos têm contato a livros na infância já, ele já cresce com esse gosto pela fantasia, pela imaginação. E a pessoa que lê, ela vive muito mais vidas do que a dela própria. Ela tem acesso a novas ideias, novas formas de pensar, pessoas que pensam de formas diferenciadas que a dela. E que ela não teria contato se ela vivesse só no mundinho dela. Tira da zona de conforto. No próximo quadro, você vai conhecer os projetos de incentivo à leitura e o futuro escritor. Tchau. 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 Tchau.